Já sei, já sei, você tava bronquiado com você mesmo, porque você chegou na frente da milica e não conseguiu dizer uma palavra, muito menos a palavra casamento. Como é que eu ia falar? Como é que eu ia falar? Ela me considera um pai, um pai, entendeu? Como é que eu ia falar em casamento com uma criatura que olha pra mim e fica lembrando do pai? Ô pai, peraí, peraí pai, eu acho que não é bem assim, pai. Ela acabou de me falar, acabou de me dizer que às vezes eu até pareço com o falecido pai dela. Ah não, pai, peraí, eu não aceito. Isso não vai ficar assim não. Pode deixar que eu vou falar com a milica. Vai fazer o quê? Não vai falar coisa nenhuma não. Eu sou seu filho, eu sou seu filho único e mais ninguém. Se a milica quiser se relacionar com você, vai ter que ser de um outro jeito. Eu proíbo você de adotar a milica como sua filha. Ela vai escutar, fica quieto. Fica quieto, coisa nenhuma. Se a milica quiser casar com você, tudo bem, eu dou meu consentimento. Casando, tudo bem. Agora, como filha, jamais. Se a milica quiser ser a minha madrasta, tudo bem. Eu aceito a milica como minha madrasta. Agora, como minha irmã adotiva, jamais. Se tivessem telefonado, evitavam essa longa viagem, né? Faz 40 minutos que o Luíde levou sua tia. É bom, também agora a gente tá sossegado, já tá sabendo. Foi o que tu falou, né, Cílio? Cílio tinha dito, ó, senhor, vamos na casa de Luíde, porque tua tia com aquele negócio de casamento na cabeça, deve estar lá, né? Senhor, vamos indo então, que já é tarde e a dona Vitória quer descansar. É, tá certo, desculpe, né, incomodar assim. A gente tá indo, porque Cílio ainda tem que dar o carro de Bruna, nós estamos nele. Ah, você ainda está com o carro da Bruna? Eu havia devolvido o carro, mas hoje, como a Lala desapareceu, ela voltou a emprestar. É, ah, mas Bruna foi tão generosa, ela foi tão boa e emprestou o carro. Vamos indo então, né? Boa noite, dona Vitória. Boa noite, dona Ondoreta. Ah, Soró, tome mais cuidado com a sua tia, né? Uma moça no estado dela não pode andar sozinha assim pela rua. A senhora pode deixar que a gente vai tomar conta direitinho dela, viu? Alguma coisinha só, para as duas. Vão bem nicozir. Até logo. Até logo. Que tia, moco, isso tudo. É, que loucita. É, Loretta, você ouviu, né? A história da Bruna. A minha conversa com ela sobre o Cílio não valeu nada, não adiantou nada. Ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por que, mamãe? Só porque ela emprestou o carro? Ah, não. Ela fez isso de pena, para ajudar a encontrar Lala. Foi só isso. Se ela emprestou o carro, é porque ela estava na casa dele. E se ela estava na casa dele, é porque o namoro continua, né? Eh, cara, eu estou perdendo o controle de esta família. A senhora nunca mais passa isso, viu? Nunca mais. Tá bom. E a Lala, que susto, hein? A gente não quer ficar sem a senhora, não, viu? Tá bom, Regina. O que é que deu na sua cabeça, Lala Serena? O que é que deu para fugir daqui? Diga, o que é que deu aí? Eu sei que a senhora vai me passar uma carraspana, né? Mas a senhora está certa, porque eu fui errada mesmo. Agora, antes disso, Luíde vai dizer umas palavrinhas para a senhora. Diga, Luíde. Minha cara Dona Donana, não? Que é viúva também do instinto lino sereno, que Deus o tem em bom lugar, não? Eu acho que aproveitando o ensejo dessa nossa reunião, eu queria fazer um pedido para a senhora, não? Não sei se eu vou pedir muito, mas eu gostaria de pedir para a senhora a mão da Laura Serena em casamento. E aí E aí